Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Enquanto caminhava pelo jardim, Ira recebe a notícia de que sua amiga está chegando, mas ela não pode contar isso a Orum. Ele pensa em como dizer isso. O que você acha que ele vai dizer para si mesmo, claro que ele vai dizer não, ele diz o contrário. Quando Orum vê que ele está estressado da varanda, ele percebe que algo está errado. Mas ele não consegue entender o que está acontecendo. Depois disso, Ira entra para contar Orum sobre isso. Quando ele entra na mansão, ele vê Orum com Nursa, ele para de contar e entra na sala. Orum e ela entram atrás dele e Ira se esconde atrás da porta para evitar ser vista por ele. Seu coração está prestes a explodir. Orum entra e começa a olhar a foto de Ira no telefone. Ira também o observa secretamente. Depois, Ira pensa que Orum saiu e sai de seu esconderijo. Orum fica cara a cara com Ira porque ele não sai da sala. Ira está um pouco assustado, mas Orum fica feliz em ver Ira. Orum já está muito feliz em ver Ira ultimamente. Depois que o tempo passou, o convidado de Ira chegou. Seve que te vai a Afif e diz que Ira ama é um convidado. Afif se irrita com isso e diz que não pode entrar nesta casa sem convite. Manda embora. Como um cachorro fiel, seve que te vai até o homem e diz para ele ir. Quando o homem não vai, seve que te tenta tirá-lo segurando-o pelo colarinho. Enquanto seve que te tenta tirar esse homem, as sacolas em sua mão caem no chão. Ira ouve as vozes e sai. Quando o homem vê a Ira, Ira acena com a mão dizendo que eu vim. Ira também fica feliz em vê-lo e diz Moisés com um sorriso. Ele então vai até ela e a abraça. Priam, Eda e Afif estão assistindo a esses eventos da janela. Priam pergunta o que ela está tentando fazer ao se voltar para Afif. Essa garota pretende deixar Orum louco? Enquanto isso, Orum vê Ira e Musa se abraçando e olha duro. Vamos ver qual será a reação de Orum ao convidado. Compartilhe conosco nos comentários. Meryn parece ter ouvido as palavras de fria. Ele entra do lado de Kenan e diz que você tem o direito de saber a verdade. Então aceitei esse casamento por desespero para que meu pai não fosse para a prisão e minha mãe não piorasse. Ao ouvir isso, Kenan se sentiu um pouco aliviado. Agora não há razão para que Kenan não se apaixone por Meryn novamente. Vamos ver, talvez comecemos a ver o amor de Meryn e Kenan em breve. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.